Milton está aí, olha a casa vai desabar, agora, agora, isso foi agora, agora, a coisa de dois minutos atrás, quer ver? O Abilton está mostrando com uma imagem da casa, a casa vai desaparecer, agora foi isso, isso aqui foi agora, ó, 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 olha a casa desabando, impressionante. Bom, primeiro que é brincadeira e a casa é levada pelas águas aí, brincadeira, o Abilton chegou, mas não, ele saiu de um ponto, estava alagado da cidade, falei, por que o Abilton está saindo desse ponto e está indo para outro ponto? Ah, porque lá a situação está pior, vamos ver, não erra, e ele chegou, a casa caiu, chegou, a casa caiu, o Abilton acabou de chegar e tem a casa desabando, no momento em que o Abilton chegou, a casa caiu, pode voltar ao VT aí e mostrar, o comandante Abilton, o melhor do ar, com as imagens do an, a casa já tinha tombado praticamente em cima do que eu acho que é o rio, um córrego, e a casa caiu, comandante Abilton. Datena, e o coração apertou aqui, porque eu fiquei preocupado, se às vezes as pessoas não saem de dentro da casa, Datena. Então nós acompanhamos aí, olha, a violência da água, olha esse momento, Datena, a casa foi engolida, você imagina a pressão dessa água, se ela arrastou, se ela destruiu essa casa, o que ela não faria com uma pessoa, Datena? Então realmente, o Abilton, isso dá noção exata do que é a força, a violência das águas, isso é a noção exata. A casa se desfaz como se fosse casa de boneca, casa de brinquedo. Eu estou olhando a casa aqui, tombada, já estava achando uma imagem impressionante, né? Põe a casa tombada aí, por gentileza. Quem é que está, o Palitó? Palitó, põe a casa tombada, por gentileza. O Abilton chegou, começou a mostrar, a gente estava no intervalo comercial, eu estou vendo aqui, de repente a casa começou a desmontar. Negócio assim, fora do comum. Agora isso para que as pessoas percebam por que que morre tanta gente assim. É desse jeito que a natureza responde às agressões que nós damos a ela à natureza. E aquilo que os caras falavam que ia acontecer daqui a 50 anos, já está acontecendo agora. O tempo mudou de uma forma violenta. Hoje não era prevista nem chuva forte para São Paulo. No final do nosso São Paulo Acontece, do SPA, nós conversávamos com o capitão Jean, falamos com o Michel do CGE, e eu e o Juan, nós mostramos as dúvidas, nós dizemos, olha, o capitão Michel, é o seguinte, o tempo é que nem política, muda a todo momento. Não deu outra, choveu pra caramba, velho. Choveu muito. E a imagem dessa casa desabando aí, é um negócio assim, fora do comum. Mas não para por aí não. O mandante Alberto vai me dizer em que local ele está. Essa casa desabou agora diante dos nossos olhos.